Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos estudar a lição mais uma vez? Veja, Isaías, capítulo 6, versículo 8, traz o seguinte texto. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me. Veja, ontem nós estudamos a forma com que o Serafim trouxe uma brasa para purificar os lábios de Isaías. Agora, curiosamente, no capítulo 6 apenas, Isaías recebe uma confirmação do seu chamado. Isso demonstra que, depois de Deus chamar cada um de nós, Ele pode ter um encontro especial com cada um. Olha que coisa maravilhosa! Mesmo Deus já ter nos chamado há muito tempo, ainda eu e você podemos ter encontros poderosos juntos com nosso querido Deus. Veja só, Deus nos chama para levarmos a mensagem de salvação a todas as pessoas. Isaías respondeu ao chamado de Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Você também está respondendo o chamado de Deus? Deus quer um povo que pregue, um povo que se levante com a palavra e leve essa mensagem a todas as pessoas. Deus está chamando a cada um de nós com o Espírito Santo cumprir a missão. Veja, Jesus Cristo falou lá no livro de Mateus, capítulo 24, 14, diz E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Veja, o fim, ele virá depois que nós pregarmos esse evangelho, nós levarmos essa mensagem a todas as pessoas. Eu gosto muito do texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho? Meus queridos, nós precisamos levantar e pregar o evangelho. Alguém disse certa vez que apostasia não é quando a pessoa sai da igreja, mas apostasia é quando a pessoa deixa de cumprir a missão, quando deixa de pregar, quando deixa de levar o evangelho às pessoas. Nós somos chamados, cada pessoa que nasce no reino de Deus, já nasce como um missionário, diz Ellen White. Nós precisamos cumprir a missão, porque a nossa pátria, nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Este mundo tudo vai passar, nada vai ficar mais, nada vai ficar aqui. Nós vamos para o céu e vamos viver a eternidade ao lado de Deus. Querido, aceite o chamado, fale como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu faço um desafio nesta manhã, que você faça uma oração para Deus, para que você seja um enviado dEle para salvar e abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Que no seu trabalho, nas suas atividades, ou talvez nas suas férias, que você possa ser uma benção para alguém no dia de hoje, tá certo? Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa visão fortaleceu poderosamente a longa jornada de Isaías. Isaías, ele entendeu que Deus estaria com ele em todos os momentos, e ele foi fiel ao seu chamado. Sejamos nós fiéis também ao chamado de Deus. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado pelo chamado que o Senhor fez a cada um de nós. Os anjos queriam cumprir essa missão, mas o Senhor confiou esse privilégio a cada um de nós. Que nós possamos, Senhor Deus, neste dia, clamar para que nós possamos ser enviados para salvar alguém, para abençoar alguém que esteja perto de nós. Auxilia no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.